Música Hello people, tudo bem com vocês? Aqui é a minha costa do canal Casado e Maquiada E hoje a gente tem vídeo de penteado aqui no canal Fazia muito tempo que eu não trazia tutorial de penteado E vocês sabem que eu sou muito prática, eu gosto de coisas fáceis Coisas que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, tá? Então primeiro de tudo, não se esquece de dar o like nesse vídeo De clicar em gostei, caso você goste muito, muito, muito desse vídeo, tá bom? Pra eu saber que você gostou pra eu fazer mais vídeos desse gênero Se você tá me conhecendo agora e não é inscrito aqui no canal Vem fazer parte do meu cantinho Clica aqui embaixo em inscrever-se E ativa as notificações Que é só você clicar no sininho que tem aqui do ladinho Pra você receber as notificações aqui do canal Espero que vocês gostem desse penteado É super, super fácil de fazer E fica lindo, tá bom, amores? E assim, se inscrever-se E aí Be alone a time, I feel like I'm walking blind I know around the time, yeah, I know let's decide It sure is, it's a precious time It sure is, it's a precious time It sure is, it's a precious time But it's got rights and so have I I turn my head to the sky Focus one thought at a time I do know that the middle of me is under my time But I'm asleep, it couldn't be a long time I feel like I'm walking blind I know around the time Yeah, I know let's decide Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.